A volta dos trabalhos do Congresso Nacional, presidente do Senado, defende votação de pacote para a segurança pública. Nesta segunda-feira, Eunício Oliveira pediu que Senado e Câmara trabalhem juntos por medidas que ajudem a combater a criminalidade no país. Conversa afiada, papo, isso não vai acontecer. Eunício Oliveira é de um estado, o Ceará, que vive uma guerra civil. Ele foi eleito senador em 2010 e o então candidato Cid Gomes disse que resolveu o problema da segurança com umas caminhonetes importadas fantásticas. Resolveu sim. O estado hoje não é controlado mais pelo governador, mas pelo crime organizado. Conversa afiada.